Oh, Jesus, eu vou seguir o Senhor no limite do meu salvador. Peraí, peraí. Para tudo, para tudo, para tudo. Nós estamos aqui. Vamos lá. Três, quatro. Para que nós viramos? Garra! Para que nós viramos? Garra! Para que nós viramos? Garra! Três, quatro. Oh, Jesus, eu vou seguir o Senhor. Oh, Jesus, eu vou seguir o Senhor. Oh, Jesus, eu vou seguir o Senhor. O que nós viramos? Garra! O que nós viramos? Garra!